Segura aí? Arrebeta a Rafa! Goi, Tassiana! Epai, Rafa, com você! Etrendriança do Leite! Essa é tua! Boa noite, gente! A gente vai correr a festa, realmente, meu irmão. É só aquecendo. Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Boa noite! Legal né? Só pra agitar, aquecer. Vamos lá? Não tem o que dizer, só só palavras. E o que eu digo, não mudará. O que quer me dar, é demais. O que quer de mim, 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 é demais. E o que quer de mim, é demais. É pesado, não há paz O que quer de mim, é o Deus Despertar-te mais, brindes reais Mesmo se segure, quer que se enture Dessa pessoa, que o aconselha Há um desencontro, veja por esse ponto Há tantas pessoas especiais Now even if you hold yourself I want you If you can ask for 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 you Then I'm so really special People in the world If you can ask for you People in the world If you can ask for you What do you want? O que quer de mim, é demais É pesado, não há paz O que quer de mim, é reais Despertar-te mais, é reais Fobre, 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 fobre Every show Quando milk Satin If you can procure File 銃izyeah Let's do que Before things Before things Before things Before things Before things Not good Make sure A ça Eita!